É isso aí galera, eu sou o André, instrutor de saldo duplo na Queda Livre Paraquedismo e eu vou jogar o Alex do avião que já tá ali com a galera. E aí Alex? Cô tá aí, preparado? Tranquilo. E a galera que veio com você aí tentando essa aventura aí? Minha namorada, meu irmão, minha cunhada. É só a cunhada que não vai? É só a cunhada que não vai. Por quê? Porque não. Nem se der certo? Ainda assim. Então Alex, siga aqui comigo. Vou levar esse cara aqui pra 4 mil metros de altura de jogar do avião a mais de 200 por hora, fácil. Vamos dar uma joia pra cá? Só pra dar uma joia aí. Quero pra caber pra cá. Tchau. 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 Obrigado.